E aí galera, muito boa tarde, me desculpe aí se ainda ouviu um pouco do carro de som passando aí, carro do mercado. Vamos a mais um álbum, isso aqui deveria estar assim, porque nós retiramos o álbum assim, isso, tá? Esse álbum da Nicole, de 15 anos, que escolheu fazer com a cor tradicional da festa. Então se vocês querem o álbum mais, por exemplo, pro vermelho, né? Como a festa foi vermelha, olha como ela ficou linda, festa fantástica, aí com a família. E aí nós pedimos, podemos seguir o padrão da cor da festa, tá bom? Os parentes, os familiares, os amigos, os amigos fazendo uma homenagem, coreografia, entrada no cerimonial, muita emoção rolando. Isso, ó. E aí mais fotos dela aqui no cerimonial, sozinha, com os amigos, tudo pela escolha dela, tá? As fotos, depois eu monto, mando uma prévia, a pessoa aprova, e aí eu coloco pra fazer, tá? Pista de dança com todo mundo se soltando, festa super animada. E essa foi mais uma festa de 15 anos, e eu aguardo você pra fazer a sua, tá bom? Muito obrigado. E aí, ah tá, a lateral, né? Personalizada. Como sempre.